Pessoal, hoje vocês verão o vídeo de compra mais diferente da vida de vocês. Mais aleatório. Mais aleatório e diferente da vida de vocês. Gente, olha, uma marca nova. É de Cambé, né amor? É, também. Vamos ver, né? Se é bom ou não. Pareia de triga na Conda. Vou levar dois pacotinhos. Nossa, como que a... Ah, não. Essa coca é maior, né? Eu ia falando, nossa amor, como que a coca tá? Ela é de 2,5, ó. O preço então não tá tão fora, não. Quero. 6,99, vou pegar. Só, meu amor, coloca aí. Vou levar dois. Olha, tio Urbano tá na promoção. Pode pegar dele mesmo, amor. Aham. Pega dois lá na chácara, tem? Tem, tá cheio. Tem? Ah, então tá. Então pega dois, é só pra casa, então. Eu gosto desse aqui também, ó. Mas esse tio Urbano, ele é muito bom, mas ele, o preço dele tá sempre quase igual, você entendeu? Mas ele tá na promoção hoje, então é ele que nós vamos levar. Vou pegar um açúcar agora. Vou pegar desse Alto Alegre, que eu gosto bastante dele. Tá 16,98. 9,49 o feijão. Esse é qual, amor? Tá caro, né, amor? Vou pegar suco. Eu quero de caju. Vou pegar de limão. Então é 29, da Tang. Mas eu quero de caju. Mas acho que não tem dessa marca, né? Só tem de outras. Não acha mais de caju pra comprar. Não tem de goiaba? Não tem de goiaba. Eu vou pegar uma folha de papel alumínio. Eu vou levar uma também. Eu queria saquinho. Oba, pra gente ir comendo? Tô com fome. Não é bom a gente ficar com fome. Não, mas eu... Ó, eu nem vou pegar... É verdade. Vou pegar um shampoozinho desse aqui, ó. Um solto. Um solto. Um solto pra... Tênis pé. Não precisa. No dia seguinte... Pessoal, hoje vocês verão o vídeo de compra mais diferente da vida de vocês. Mais aleatório. Mais aleatório e diferente da vida de vocês. Já vou mostrar... Eu já vou mostrar aqui que é porque é o que a André vai levar lá pra dentro, ó. Detergente. Isso, mas é você mesmo, filho. Extrato de tomate e elefante. Esse sabor a mim aqui, ó. Alho e sal. Uma relma. Acho que tem mais ali, né? Mas aqui tem uma pedrinha de sabão. Ela comprou um pacote. Macarrão. Ninho. Guardanapo. Papel. Shampoo e condicionador. É o Seve Dry Oil Neurônico. Esse aqui, ó. É lá do vaso sanitário, né? Pra colar lá. Sabonete líquido pro banheiro. A Jax, meu favorito da minha vida, que é a culpa dela. Duas margarina. E um Ricksona. O postante tá lá, gente. Vou subir. Gente, olha o sacrifício. Gente, esse vídeo merece muitos likes. Demais, demais. Porque olha onde nós vamos fazer um vídeo de compra esse mês, gente. Dentro de um caminhão. De um baú de um caminhão. E tá aqui, ó. Nós já temos um colchão. Ai, que colchão duro. Você viu? Esse aqui é aquele que o João é só o nome pra visita não voltar mais. É. Não, mas esse lado é mais duro. O outro lado aqui é mais fofinho um pouquinho, ó. Mas nem muita coisa também não. É desse lado que dorme. É? Gente, esse aqui, meu marido disse que esse colchão aqui é o do bom. A visita dorme um dia e já quer ir embora. Porque, gente, pensa num colchão duro. Esse colchão aqui tava lá na cabatice. A gente trouxe ele. Gente, vamos aqui. Vamos mostrar. Você quer? Mostrando e eu vou filmando. Você vai? Eu vou mostrando e você vai. É, deixa eu segurar. Você mostra aí. Ah, vamos fazer o contrário? Eu mostro. Você vai filmando hoje? Jesus. Gente, hoje nós vamos ter um vídeo aqui, ó. A Tice vai mostrar a minha compra, gente. Não tem nada que eu tenho aqui. É tudo novidade. Isso. Pão, forno original. Isso. Um pãozinho de forma pra gente tomar um cafezinho da manhã, amanhã. Já vamos até tirar ele ali, Tice. Dá ele aqui pra mim. Lógico que é. Gente, lá dentro também tem um pão. Que a Tice tá aguada pra comer e eu comprei ele. Vou deixar pro café da manhã. Aham. Sério. Tem aquele... Mais um macarroninho. Tem. Espaguete. Farofa. Preferada. Um, dois aqui de início. Molho de tomate. Isso. Peguei de marcas diferentes, gente. Vou tomar aqui dentro de novo. Três. Tem mais. Ó. Miojo. Três. Quatro. Cinco. Sabores variados. Sim. Outro molho de tomate. Outro molhinho de tomate. Mais dois. Mais macarrão, gente. Porque estamos entrando... Quase não gosto. E agora a gente entra no friozinho. A gente come mais macarrãozinho. Macarrão pra sopinha. Parafuso. Parafuso. Mais pomarola. Cuscuz. Cuscuz. Gente, já tem dois lá dentro que eu já levei. Ontem à noite meu marido veio à noite com uma lanterna aqui. Procurar o abençoado Cuscuz pra ele fazer Cuscuz pra ele. Então põe dois. E um fubá. Isso. Eu comprei três Cuscuz, tá, gente? Já tem dois lá dentro. Ai, põe na rua, Matisse. Deixa aí bagunçado, problema não. Compre essa aqui. Isso. Gente. Uma mantinha de bacon. Que não pode... R$7,44. Dois quilos, R$384. Eu vou mostrar comida também. Você dá as comida. Bolachinha. Biscoito. Gota de chocolate. Comi lá na Stephanie. É? Você gostou? Ah, aquele lá? É. Chocolate, esse, amanteigado. Maravilhoso. Valdo, amo. Outra Helmas. Eu já tirei uma ali. Dois milho de pipoca. Mexe-quitouche. Muito boa. Bolachinha. Creme de manteiga. Creme de crack. Quero... Pit stop, gente. De chocolate. Perfeita. Maravilhosa, gente. Se vocês não compraram, podem comprar que eu garanto. Ó, tempero baiano. Folha de louro. Tem que ver? É, azeitona. Azeitona. Continuando aqui. Tava pegando armazenamento porque o trem tava lotado. Até sumiu, acho que aí é a hora. Gente, esse equilíbrio... As torradinhas, né? É uma delícia, essas torradinhas. Foco ralado. Bolo de chocolate. Gente, ó, esse daí eu vou até tirar, Tice, pra gente fazer esse daí. Ele é dois bolos. Ele rende dois bolos. Olha o tamanho que ele é. Grande, né? Dá aqui. Vou até tirar ele aqui pra gente fazer aqui na chácara. Nunca vi, né? Você já tinha visto? Então, eu não tinha visto. Foi a primeira vez também. Quando eu vi, eu falei, ah, é esse mesmo que eu vou levar. Olha que caldão de carne. Ah, já daqui eu vou tirar um pouco pra chácara também. Olha que caldão de carne. É, peguei caldo de carne. É tipo o sazón, gente, do grande. Aí eu peguei esse aqui, que é de um quilo e cem. E eu vou tirar um pouco pra chácara e levar pra casa. Saquinha, gente, pra assar. Assar carne, aham. Aí aqui. Uma bolacha mais é. Ou já mais é. Isso. E aqui. Aqui o Matheus fala a sopinha de bolacha. Algum suco. Algum suco, estangue, gente. E alguns sabores. Gente, justificando, estamos gravando o vídeo aqui dentro do caminhão, porque hoje ainda é sábado e eu só vou embora amanhã bem de tardinha. E daí eu já vou ver se eu com um tempinho pra editar ele aqui e soltar pra vocês, gente. Isso aí. Vamos mostrar aqui. Ah, é bom sair um pouquinho da rotina também, né, Tia? Não é. Mas é um vídeo diferente. Se eu não faça isso, faça, gente. É. 30 ovos. Que agora há pouco quase não enteria ele, porque eu quase pisei em cima. 5 quilos de açúcar. Um rodinho. E dois pacotes 5 quilos de arroz cada um, 10 quilos, né? Isso. Papel toalha. É papel toalha? É. Papel higiênico. Não é papel toalha? Ah, não. É papel higiênico. É aqui pra chácara também, gente. Vou tirar aqui também. Vocês viram, gente? Tem mais de desacar. Muito fica aqui. Ó, esse paquizinho aqui com 4 multi-use B. Isso, que eu já vou abrir e tirar um pra chácara também. Gente, é assim que funciona. Café Pelé. Que eu já tirei pra chácara aqui ontem. Essa é forte, então tem mais aqui, ó. Isso, acho que tem 4 aí, 3. Um rússia calabresa, ó. 2 quilos, né, Tia? Acho que é. 2 quilos. Isso. Brócolis. Brócolis. Continuando, gente. Olha, quem tem filhos, é isso aí, gente. Suco de goiaba. Da fruta, que nós tiramos ontem pra jantar. Meu marido odiou. Sério? Ai, meu Deus. Diz que é o... Como se fosse aquele outro que a gente compra, colocado água dentro. Ai, meu Deus. Mais 3 extratos de tomate, né? É importante. E de extrato é o melhor. É. Sal. Sal. Pimenta, fogo e foguinho. Mais 2 milhojinhos. Não, não tem que pular corda. Vou pular corda. Mais 2 milhojinhos. 1, 2, 3 quilos de feijão. Não sei se tem mais. Não. Eu já tirei um lá pra dentro. 3 quilos de feijão. Pra chácara. Esse aqui é bom, né? Ah, esse então. Esse maratal que ele gosta. Mas aí não tinha de goiaba. Ele pegou de caju por causa de mim. Esse aqui tinha aqui, né? Isso. Guardanapinho. Biscoitinho. Bolachinha de leite. Bolachinha. Biscoitinho tinha mais, tá, gente? Já foi ontem. Lenço umedecido. Lenço umedecido. Ah, daqui. Eu vou deixar aqui na chácara esse. Vou colocar lá dentro do banheiro também. Gente, eu tenho uma coisa aqui que eu comi esse dia, que eu nunca tinha comido desse na minha vida. Sério? É o melhor que existe. Os outros torranes é tudo falsificado. Mas esse é o melhor. Gente, olha esse aqui, pelo amor de Deus. Olha, gente. Esse deu bom. Nossa, que incrível. É maravilhoso o sabor. Gente, esse aqui é demais. É bom mesmo, gente. Nunca eu peguei na farmácia esse dia que eu fui comprar. É. Nossa, ele é muito bom. Ele é saboroso, né? É, nossa, é muito bom. E ele é aquele chique-puxa, assim, ó. Nunca. Ele é bom. Papel, alumínio. Isso. Mais café. Café, ó. Dois. Foi quatro? Foi quatro. Tem três aí, um na chácara, porque eu tenho pacote fechado em casa. Ah, que linda. Ah, daqui também. Vou deixar aqui pra gente usar. Gente, bonitinha, olha. Ela até testou na cabeça. Já? Testei mesmo. Os oiuda. Isso aqui, papo. Aham. É, carne, né? Aham. Isso. Feche. Isso aqui. Caputino. É, esse é caputino. Ó. Também já tinha mais, já foi também. Lá na geladeira, lá dentro, tem também. Três caputinos, um caldo de carne agora. Isso. Tem seis. Seis cremes de leite, gente. Seis piracanjuba. Tem mais três aqui dentro. Leite condensado. Eu comprei só dois, gente. Feche condensado. Porque, aham, não dá pra comprar mais, Tice. Por quê? Eles comem tudo em casa. Quando eu vou fazer bolo, não tem. Mais um, a miojo. Pede aqui dentro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco leites. Então, já tirei um lá pra dentro. Então, era seis. É. Latinhas de milho verde. Nescau. Nescau. Depois eu vou encher a latinha aqui da chácara também. Vamos lá, vamos lá. Tomar cuidado. Gente, vou até tirar esse ovo aqui. É. Que eu tô meio assim, desastrada. Gente, não sei o que tá acontecendo comigo, não. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete litros de óleo. Isso. Acho que eu vou sentar. Isso. Senta porque as pernas vai doendo, né? A minha já tá doendo, você acredita? Gente, vai acordar as calças da gente. Que ruim é louco, gente. E só vê que isso merece muito like, hein? Ó, gente. Deixa seu like, se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, porque é um vídeo desse aqui, gente. Meu Deus. Feito dentro de um baú de caminhão. Tá frio e tá dando calor. Exatamente. Escovas. Aqui, que negócio. É, eu tirei um pra chácara e aí, esse daí vem com mais. Por isso que eu peguei esse aqui. Eu compro um que vem cinco também. Vem cinco também? Eu sempre compro aquele que vem dois. Aí eu compro, tipo, duas caixinhas. Outro aqui, ó. Outro shampoo soltinho que vai lá pra casa. Sabonete eu dei uma variada. Esse é um sabonetinho íntimo, Protex. E sabonetes? O sabonete tem vários. Vários sabonetes, né? Vários sabonetes. Nossa, que cheiroso. Uma delícia, né, tia? Nossa, esse da Vene tava na promoção, gente. Tava, acho que dois e sessenta e oito. Tia, você acredita? Tava mais barato do que o... É, do que aqueles outros que eu costumo, às vezes, comprar. Tem mais aqui, gente. Gente, o cheirinho tá maravilhoso, aquele sabonete. Quanto, por favor. Trinta reais. Trinta e uns quebradinhos. Tava esse downy. Esse meio downy. Uhum. E esse aqui que é maravilhoso. Isso, daí eu peguei o... Sabon líquido. Isso, eu não... Sabon líquido, é. Sabon líquido, é. Molhinho de pimenta é aqui pra chácara também. Aham. É, ela é bem gostosa. Eu vou deixar essa aqui na chácara que eu tenho dessa daqui em casa, gente. Gente, é assim. Às vezes tem as coisas em casa e eu falo, ah, eu tenho lá em casa, esqueci de trazer. Então, eu vou comprando aos poucos algumas coisas. Ah, é. Gente, tava uma promoção maravilhosa essa aqui. Porque ela vem aquela de carvão. E vem essas duas aqui. Que eu disse, o preço dessas daqui é quinze reais cada uma. Que eu vi lá no mercado. Dessa daqui, ó. Meu Deus. Muito caras. E daí vem uma promoção de duas grandes de cento e oitenta e uma menorzinha dessa daqui, sabe? Mas eu achei que super compensou o preço. Porque eu queria provar dessa daqui, gente. Que eu ainda não usei dessa daqui. Dizem que ela é muito boa. E pelo preço deve ser boa mesmo. Deve ter ouro lá dentro. Só pode. Não vai pedir, né? Nunca usei. É de Cambé. Essa marca aqui. Da cidade. E também nunca... Nem conheço essa marca, gente. Mas a gente leu que era de Cambé. Falei, vamos levar pra pro... Ver se é bom ou não. Ó. Pãozinho de forma. Papel de vinho. Diz meu marido que é isca pra cu. Pra pegar pra cu. Ai, Deus. Schweppes. Citrus. Isso. Tem mais... Tem lá dentro da geladeira da Chacra também. Eu peguei dois guaraná desse, gente. Dois dessa daqui. Citrus. E uma já tá lá dentro da geladeira. O refiozinho. O refiozinho pra... Pro rodo de espuma. Um pacotinho de buchinha. Um pacotinho de buchinha, né? Mais um ananciante da... De um litro pra poder... De quinhentos, né, Tiz? De um litro pra completar aquele ali. Dois bombrilhos. Exatamente. Um já vai ficar aqui na Chacra. Pode tacar um aqui já. Deixa eu deixar um aqui. Porque lá é mais fácil a gente comprar. Mais um sabonete. Gente, estamos gravando aqui. E tem uma pessoa ali, ó. Que eu já vou dar serviço pra ele. Tá. Nós estamos fazendo um vídeo dentro do carro. Isso aqui é a compra da Chacra. Já pode ir levando pra dentro. Já vamos botar pra trabalhar. Ó. Eu lembrei de quando a criança morava no sítio. Hã? Nós fazíamos compra no caminhão assim. Dei um monte de gente, sabe? Aham. Daí vinha todo mundo e daí vinha todo mundo com as suas compras, né? Ué, é verdade. Eu lembro que lá no sítio do tio também, eles também, quando iam fazer compra na cidade, os vizinhos aproveitavam, ó, o embalo. Isso aqui é tudo lá pra dentro. Porque a gente vai tudo arrancando coisa que vai pra Chacra. Vai pra galinha? Vai pra geladeira da Chacra. É. Tá derretendo? Ó, essa daí é a líquida, de fazer receita. Tem que ser engraçado. Faz um sabonete verde. Você vai te lançar da... Ô, Divaldo. Ô, Divaldo, você... Eu te criei, não. Você para de ficar zoando com a gente. Não, o bala é líquido, né? Não, é que o negócio... É que tava aqui dentro do baú, gente. Eu esqueci de tirar ontem. É líquido, né? Idiota. Esse Divaldo não presta, né? Quem olha ele sério nos vídeos, eu acho que ele é sério, né? Não sabe o palhaço que ele é. Aí eu tirei uma pedra, ó. Aqui. É. Ô, brilhante. Brilhante, gente. Eu comprei de 1,6 kg. Por quê? Esses dias... Faz o quê? Acho que uma semana e pouco eu comprei um pacotão daquele de... É 5 kg e pouco, aquele grande? Eu comprei um daquele em casa. É verdade. Então, eu comprei um menor agora e comprei o sabão líquido. Que quando acabar, a Fia compra daí também, pra ajudar. Mais uma Jax. Um veja. Ah, um veja, é verdade. Eu vou tirar desse daqui pra deixar aqui na chácara também. Ó, gente, mais um... Detergentes. 3, 4, 5 detergentes. Isso, eu já tirei dois aqui pra chácara. E dois desse aqui, ó. É, eu vou tirar um aqui também. Dá um aqui. Perfeito. É. Gente, vocês viram, né? Que tudo eu fico dividindo pra chácara. Vamos dividir. Esse aqui é muito gostoso. Ah, foi isso que eu ia dar a moção toda? Eu acho que foi, Tia. Aí tem as carnes lá dentro. É, daí tem as carnes que já estão lá dentro. Eu só comprei frango, gente, porque eu ia vir aqui pra chácara, né? Então, eu gosto de comprar igual a disso. Gosto de comprar também, às vezes, no mercado, um pouco no açougue. E eu vou tirar desse daqui, ó. Prima, abre esse aqui pra mim. Às vezes, no atacador, assim, atacado por carnes, eu só bichar, né? É, eu gosto de comprar... Ah, o azul. Eu gosto de comprar carne no mercado e no açougue, gente. Não gosto de pegar no atacadão, não. Lá é só congelar daqueles, embalado, né? Aí eu não gosto de pegar, não. É, gente. Foi essa, nossas compras. A fotinha da compra vai ser assim, ó. Com a Tice junto, ó. Essa é a fotinha da compra, gente. Do vídeo de compras. A Tice vai dar uma enfiada na sacola agora aí. Pra mim? E eu vou descer lá. Que eu vou continuar fazendo o almoço agora. Ó, entrei agora aqui. A Tice tá terminando de organizar lá. E daí, gente, tirei algumas coisas aqui pra deixar aqui na chácara. Como vocês viram. Gente, deixa eu falar pra vocês. Nossa, eu tô numa tremedeira. Acho que eu tô com fome já. E eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, ó. Algumas coisas eu tinha tirado, gente. Aqui na chácara. Duas caixas de leite também. Aqui é cheiro verde. Um pé de alface. Gente, tá congelando meu pé de alface. Deixa eu tirar daqui da chaladeira. E aqui, gente, ó. Eu tinha tirado já... Quatro pacotes de coxa sobre coxa. Que eu já mostrei ali pra vocês cortadinha. Aí, eu também comprei, gente, ó. Dois pacotes de bistequinha suína. Da Sadia. Tem dois pacotes desses aqui. Tem cinco pacotes de filezinho. Cinco pacotes de filezinho de sassame. Desse também da marca LAR. Dois pacotes de linguiça toscana. É, gente. E acho que tem mais dois pacotinhos de coxa sobre coxa aqui, se eu não me engano. E eu já tirei quatro que estão ali. Ó. Dois refrigerantes. Tá? Um suco desse daqui. E aqui eu já tinha algumas coisas, gente, que tava aqui na chácara que eu tirei. Que é repolho. E tem as saladas também. Os legumes que estão... Ai. Meu Deus. Quase que eu derrubei. Ah, eu comprei a banha. Isso mesmo, gente. Ó. Comprei essa banha aqui também. Que eu vou deixar aqui na chácara. Porque eu vou ser bastante sincera. A Emily, ela não gosta de comida feita com banha. E eu gosto bastante. Eu gosto muito de fazer comida com banha. Aí, gente. É isso aí. Geladeira aqui é simples, mas gela demais. Prima, meu alface tava congelando. Tirei meu alface de lá. Agora, gente, eu vou guardar essas coisas aqui. Vou pôr umas coisas aqui pra pedir pra Tice colocar ali no banheiro pra mim. Que é shampoo. Deixar um creme dental lá, né? O que mais que é do banheiro? Aqui, ó. Não sei se ele tá aberto, se tem algum lá que dizinho. Vou colocar a minha escova. Isso aqui eu vou deixar ali no banheiro também. Não tem balcão, mas a gente se vira com o que tem. Ah, dá pra... Pode ser, né? Ah, pode ser, né? Não tem nada pra colocar ainda. Vou ter que arrumar uma cestinha pra lá. Mas sabe o que dá pra fazer? E aí, gente. Outra coisa da compra. Que eu tava com desejo. A Andréia comprou, mas é agora que eu vou provar. O pão fofinho. Coisinha da compra. Ai, gente. Que delícia, olha. Eu amo... Às vezes eu vou pegar no mercado e dou uma apertadinha no pão, assim, na embalagem. Pelo amor de Deus, eu vou de volta. Tem que ver que tá fofinho. E o nome dele já é, ó. Fofinho e macio. Faz também, Andréia? Também. Aí, gente. Vamos aqui. Conforme vai lembrando as coisas, vamos gravando a compra da Andréia. Um alface. Um alface. Aí, aqui. Outro bolo, ó. De chocolate. Outro chocolate com avelã. Aí, o pãozinho, né? Que nós mostramos ali. Ó, tem mais um creme de leite aqui. Mais um leite condensado. Batatinha. Que ela já tirou um pouco ali pra fazer. Aqui, alho. Bastante alho. Nessa aqui. Um repolho. Banana. Tomate. Tomate vermelhinho bonito? Bonito. Bastante cebola. Você quer pra tua casa ir pra cá, né? É. Bastante cebola. Bastante cebola. Aí, gente. Mais. Mais batatinha aqui, ó. Bastante batatinha. Limão. Aqui, laranja. É. Pocã? Ah, é pocã, gente. É isso aqui que eu não dei. As carnes você mostrou? As carnes você mostrou. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto